Continuar aqui, olha, a indústria que processa cacau moeu quase 18 mil toneladas no mês passado. O volume representou um aumento de 27,7% em relação a abril. A estimativa é da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau e aponta que nos cinco primeiros meses deste ano, o total processado caiu 6,46% em comparação com o mesmo período de 2021, somando mais de 87 mil toneladas. A expectativa para os próximos meses é de recuperação nos números com o início da nova safra. A Associação acredita ainda que nos próximos três a cinco anos, o Brasil vai produzir cacau suficiente para atender a demanda nacional. Nos cinco primeiros meses deste ano, o Brasil importou pouco mais de 10 mil toneladas da amêndoa.